Olá gente, aqui é o açude das casinhas, casa minha vida aqui aliás é tipo o açude, mas que é gerado de esgurro, que vem lá de cima lá de cima, mas cheio de peixe aqui, mas bem ali, bem ali na frente tem uma cachoeira ali, quando ele pega a água da chuva, aí ele sangra ali, aí desce, aí ali embaixo tem uma cachoeira, tem até um vídeo aqui, dessa cachoeira sangrando, aqui ó, no açude que vem lá de cima, aqui do bairro de Padre Zé Maria, o Padre Zé Maria é aqui, ali na frente, mas aqui ao lado é as casas populares, as casinhas, aí ó, ainda tem gente que come ver o peixe daqui, viu, quando tá chovendo, né, mas que vem lá de cima, deixa eu dar um zoom aqui, opa, passei a mão aqui, ó lá, vem lá de cima, os esgotos, né, aí joga tudo aqui, praticamente quase tudo, né, é um açude que, como é que diz, é que é difícil sangrar, eu acho que quem mora aqui, quem tá morando fora, Zé Café deve saber, mas é um açude de Duda, né, de Finado Duda, né, é isso aqui, ó, Zé Café, tá lembrado? A gente ia por aqui, a gente passava por aqui, subia lá em cima, pra ir trabalhar lá na raça do Finado Sebastro, no tempo da emergência, lembra aí, Zé Café, ó, a gente ia por aqui, tem uma estrada ali, não sei se ainda tem, acho que tem ali ainda, é, acho que é ela ali, aí vai subindo, aí passa lá, aí desce, pra ir lá pro Finado Sebastro, nós ia trabalhar na emergência, é isso, gente, tamo aqui, mais um videozinho rápido, aqui pro canal, um abração a todos, deixa seu like aí, comenta, compartilha, tamo por cá, valeu aí, aqui, catinga seca, ó, gente, ó, seca chegou, né, cenário muda, valeu!